A motocicleta elétrica do Brasil! Põe na tela pra mim aí os técnicos dos dois lados falando desse episódio trágico ocorrido aqui em Belo Horizonte. Preste atenção, veja aí. Eu acho absurdo porque é apenas um jogo de futebol e as torcidas devem se respeitar. Devem ter não ódio uma pela outra. Não é aqui uma guerra entre A ou B. É um jogo de futebol. Acabou, eu não tenho mais nada pra falar sobre isso, não sei o que aconteceu realmente, ainda vou ver agora, pesquisar lá dentro. Mas é um jogo de futebol, gente. Pelo amor de Deus, quem é que vai brigar ou vai se matar por causa de um jogo de futebol? Ridículo. Hoje uma família vai chorar muito por uma situação que eu não merecia e sinto que nunca, nunca creio que a violência seja o caminho, mas muito menos acho que a violência seja o caminho para transmitir passão, para vestir um color, para defender uma camiseta. Olha, que bom que os treinadores falaram e que péssimo que a impunidade continua e essa gente sabe muito bem, principalmente através de dados, de levantamentos, que a impunidade vai continuar reinando. Porque o jornalista Rodrigo Vessoni, da imprensa de São Paulo, ele fez um estudo e apontou que desde a década de 80, mais de 384 pessoas morreram em brigas de torcidas. Em 263 casos, os assassinos saíram impunidos. Gente, 380 casos, mais do que isso, em 263 não teve punição nenhuma. Teve morte, morte. E as pessoas ainda estão aí curtindo a vida como se nada... Aliás, curtindo a vida normal, ou normalmente, e indo aos estádios. Porque o bandido delinquente, ele veste a camisa, o delinquente também torce. Mas ele é um bandido, ele é um delinquente. E não tem jeito. Quando o futebol está envolvido no crime, há uma conivência absurda. E não adianta você pedir para mudar as leis. Ah, vamos mudar as leis. Não, não, é aplicar as que já estão aí. Nós temos leis que seriam suficientes para uma punição rigorosa. Mas elas não têm nenhum tipo de eficácia. Está aí o próprio estudo do Rodrigo Vessoni. Há 384 mortes, 263. As pessoas estão aí, indo para o campo de futebol, batendo no peito e dizendo eu matei, não me aconteceu nada. Então usam a camisa do clube, mas são delinquentes. São bandidos. E a justiça é conivente, sim. Polícia, por vezes, prende, leva à justiça. Não tem eficácia. A justiça fica inerte porque tem futebol envolvido. É lamentável, lamentável. É muito triste. E outra coisa, estamos aqui com 10, 12 dias do ocorrido, que foi grave, mas não tão grave quanto a morte de um torcedor e tal, com ônibus do Fortaleza. E nada aconteceu, gente. Ninguém foi preso. Ó, uma notinha da CBF aí. E toca o pau. E vamos para cima. E vamos atender os anseios de quem quer jogos, dois, dos mesmos times, no mesmo dia e tal. Eu sei que segurança é dever do Estado, é direito do cidadão, mas eu disse aqui há alguns dias, quando houve a decisão de classe com uma torcida, eu me entreguei, porque é o mundo que eu quero e o mundo que acontece. E o mundo que acontece. O que eu quero é que nem, já foi em Celebration, lá nos Estados Unidos, Celebration é o mundo ideal. Passarinhos, esquilos, os velhinhos pela rua, as crianças brincando nas praças, é maravilhoso. Vai em Celebration, você diz, esse é louco, esse aqui é o céu. Mas nós não estamos em Celebration. E nem no céu. Então, por isso, eu, sem o menor constrangimento, eu acuso o golpe, sim. Eu estou entregue e acho que não dá para ter clássico de duas torcidas. E num caso como o de ontem, se a justiça, aliás, se os órgãos envolvidos garantiram a segurança para atender anseio, sei lá se foi de televisão e etc. e tal, então segura essa pica, essa pica é de vocês agora. Primeiro, só chamar atenção para a última palavra do Lacamont, quando ele fala que não entende como torcedores imaginarem que briga, violência, retrata o amor que tem por um clube. Isso nunca vai ser retratado assim. Você que está em casa e que gosta de uma briga entre rivais, isso não retrata que você é mais ou menos torcedor. Para mim, você não é torcedor. Ou é transvestido em um bandido. Porque isso é deprimente. A gente, a cada situação, a cada momento, várias vezes ao ano, tirar o momento do entretenimento, porque esporte é entretenimento, futebol é entretenimento, vôlei é entretenimento, lazer é diversão e não é violência. Não passa pela minha cabeça a pessoa marcar uma briga para pegar e se mostrar mais ou menos torcedor. Isso é imbecilidade. Isso é um negócio que já devia ter acabado. Agora, passando para o outro lado, porque já falamos demais do tanto que isso é deprimente, esse tipo de violência, vamos passar para o lado da Federação Mineira. Um detalhezinho. Atlético e Cruzeiro fizeram a primeira rodada fora de casa. E a última rodada, desde... Já tem alguns campeonatos que a última rodada, todos os jogos acontecem no mesmo horário e acontecem para pegar e finalizar a rodada sem ter vantagem para nenhum equipe A ou equipe B, C ou B, para não ter vantagem para ninguém. Mas no momento, lá quando foi a confecção da tabela, quando coloca Atlético e Cruzeiro jogando a primeira rodada fora de casa, consequentemente, com o passar, na última rodada, eles vão jogar dentro de casa. Como que o Tico e o Teco, responsáveis por isso, não funcionou para não colocar Atlético e Cruzeiro jogando na mesma cidade, no mesmo horário, pelo movimento que se faz dentro da cidade para deslocamento, isso ia acontecer de ter esse tipo de encontro. Então, algo que poderia ter sido evitado em documento, lá atrás. E aqui, ele tinha que ser evitado por ser humano, por ser correto, por não querer brigar. Aí já são histórias totalmente distintas. Mas vale a reflexão nos dois sentidos. Você não é mais torcedor para brigar com o outro. Nem um pouco. Você não demonstra nem um pouco o amor que você tem pelo seu time. Nada. Você deprime a imagem do seu clube. Você mancha a imagem do seu clube. E, Federação, vamos pensar um pouquinho? É para atender anseio de televisão, correr risco, sinceramente, não vai entrar na minha cabeça, não. Só que é o seguinte, isso fica pré-acertado, dá atrás também. Porque os clubes são vacas de presépio diante do que impõe Federação, diante do que impõe Televisão. Porque, paga, vale tudo. Se pagou, a gente faz o que vocês querem. E os clubes também precisam ter um pouco de mão firme em casos como esses aí. E não aceitar tudo o que é pré-determinado. Isso não fica muito fácil. Não adianta, gente. O mundo que eu quero, que qualquer um de nós quer aqui, é diferente da realidade exposta diante de nossos olhos. Todos os dias. Todos os dias. Tiago Valor. É, assim, primeiramente, os meus sentimentos aos familiares do Lucas, né, que será sepultado na tarde de hoje. E, lamentavelmente, a responsabilidade dos atos de vandalismo são dos vândalos e dos criminosos. Evidentemente. Eu até, eu não consigo entender o Cruzeiro como culpado nessa situação, o Atlético. E, lamentavelmente, toda vez que eu lembrar desse episódio do Lucas, repito, a responsabilidade pelo crime cometido é do criminoso. Infelizmente, esse levantamento do Vessone diz aquilo que a gente volta e meia sempre diz, né? Infelizmente, os criminosos que praticam essas coisas não são punidos como deveriam. Agora, a Federação Mineira de Futebol, a detentora dos direitos de transmissão do campeonato, perderam a oportunidade de diante da minha avaliação. Sempre que eu lembrar desse episódio, eu não vou conseguir tirá-los da história. Porque, além disso que o Elton Novaes falou, da primeira rodada, gente, era muito possível desmembrar, né? Por que que essa última rodada... A gente tá falando de qual campeonato? Desse fajuto campeonato mineiro, onde a arbitragem é ruim, os estádios são péssimos, a organização é ruim. Ah, o que que de especial tem no campeonato mineiro que não poderia ter sido fracionada a última rodada? Colocando o Atlético ou o Cruzeiro jogando no sábado e o outro no domingo. O que que despe... Ah, não, é a última rodada, tem que ser todos os jogos. Gente, o campeonato, a vida humana, não pode ser custe o que custar assim, não. Minas Gerais, Belo Horizonte, não foi pensada pra ter grandes meios de transporte, pra ter grandes corredores, a ponto de, não, a torcida do Atlético vai pro jogo do Atlético, a do Cruzeiro vai pro jogo do Cruzeiro, aqui não tem a menor... A gente tem amplas vias, várias possibilidades de acesso. Não, gente, como sempre gostam de falar, BH, nesse sentido é quase um ovo, no sentido do trânsito, dificilmente você não vai passar por outros grandes deslocamentos. Estamos falando das equipes, e aí o que eu vou dizer aqui não é faltar com respeito ao América, que estou falando em termos de número, nenhuma, nenhuma outra equipe, são as duas maiores equipes no que diz respeito ao deslocamento de público para os estádios Cruzeiro e Atlético. Será que ninguém nunca pensou isso? Eu tenho 43 anos, o Atlético mandou vários jogos no Independência, 2012, 13. Eu moro em Santa Tereza, eu moro a 12 minutos do Independência. O mundo que eu acho que deveria ser ideal é eu colocar uma camisa do Cruzeiro e sair nas imediações do estádio, nos dias dos Jogos do Atlético. É o que eu acho ideal. Mas o prudente, eu nunca fazia isso, nos dias que o Atlético jogava lá. E não sou um expert, eu sou apenas... Acho que é uma questão de sensibilidade e de preservação que eu tinha pela minha vida. E as pessoas que estão envolvidas no futebol, especialmente no Campeonato Mineiro, nesse episódio, parece que não tem apreço pela vida dos outros. Gente, deixa eu dar uma... Deixar mais leve aqui e dar um recado para vocês. Está vendo essa camisa que está na minha mão aqui? Atenção, boleiras e boleiras do meu Brasil, é Gol. Eu tenho falado aqui que a Gol tem contratos gigantescos com os fornecedores e todos os bancos da Gol com 15% de desconto, como esse aqui que eu acabei de mostrar, como esse outro aqui. São vários modelos. Quando você acessa, e tem brindes também, como esse bandeirão aqui, o seu time pode levar, porque é o seguinte, o Bora Pro Jogo é uma linha de uniformes, camisas, calções, é uma linha que os nossos representantes andam com esse catálogo aqui digitalizado. Então, aqui são quase 200 uniformes que já estão prontos e você escolhe o modelo e aí, se for o Bora Pro Jogo só com o escudo emborrachado, entre 24 e 48 horas, a gente te entrega. Se for o Bora Pro Jogo com o escudo emborrachado, patrocinador, nome do atleta nas costas, entre 7 e 15 dias. Então, é o seguinte, tudo está pronto, aguardando o seu contato, preços imbatíveis, o prazo é curtíssimo, tudo 100% personalizado com as cores e o escudo e as logomarcas dos seus patrocinadores, caso você tenha o seu já pré-definido. Nós temos mais de 200 prontos, mas você quer, você já tem um definido. Entre em contato com a nossa equipe de vendas, porque você, nas compras acima de 3 mil reais, por exemplo, eu vou te dar o frete grátis para todo o sudeste do Brasil e tem brindes especiais. Fechando com a E-Gol, aí tem bandeirão e outros brindes também. Fale conosco, saiba mais sobre o Bora Pro Jogo. Agora, se você quer camisa para equipe de vôlei, basquete, ciclismo, turma do motocross e tal, faça com a gente. É a badama, o carnaval acabou, mas em alguns lugares ele continua. Nós fazemos para você com o melhor custo-benefício e a melhor experiência de compra online do continente. Faça o teste e me conta depois. É goesports.com.br. Aqui está o QR Code, pode apontar para cá também. Use o cupom E-Show e faça o melhor negócio da vida. É go, é show! Rápido intervalo, vou ali chamar a E-Gol e mandar fazer meu uniforme. Volto já.